Ganhou mais evidência e mais atenção do que a própria premiação em si. Vocês estão vendo aí que o ator Will Smith sai da plateia, vai ao palco e dá um tapa na cara do comediante Chris Rock, que apresentava o prêmio de melhor documentário. O comediante tinha acabado de fazer uma piada envolvendo a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, que é mulher de Will Smith. A atriz sofre de alopécia, uma doença que leva à perda de cabelo. Foi tema agora do correspondente médico com Elisa Weck, com o doutor Fernando Gomes. Pouco depois, Will Smith volta ao palco, depois para receber o primeiro Oscar da carreira como melhor ator pela atuação em King Richard. E aí, vamos acompanhar, porque chorando ele pede desculpas pelo tapa. E diz que agiu por impulso. O amor força a fazer coisas doidas. A lot of this moment is really complicated for me, but... Oi, 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 oi.